As palavras dela, Nilton, vai fazer isso aí em Santos que vocês vão estourar a boca do balão. Uma ideia que vira negócio e muda a sua vida. Central São Paulo apresenta Conte sua história Nós estamos na Sinha Canela. A Sinha Canela é uma distribuidora de pães de queijo e salgados congelados. Eu advogava em São Paulo e fui chamada por um cliente para trabalhar no Polo Petroquímico de Cubatão. Como é em Cubatão, a gente morava em São Paulo, o que nós pensamos? Poxa, Santos é uma cidade legal, tem boa qualidade de vida, vamos mudar todo mundo. E mudamos a família inteira. Só que ele ficou subindo e descendo o tempo todo. Também tinha um cargo executivo aqui em São Paulo. Então não dava simplesmente para abandonar. Mas alguém precisava tomar o primeiro passo. Como a gente já tinha descido por que ela foi trabalhar no Polo Petroquímico, o mais lógico era que eu tentasse alguma coisa lá embaixo. E aí, num carnaval, conversando com a minha prima, que é empreendedora no sul de Minas Gerais, ela trabalhava com esse produto, com o pão de queijo, e ela falou, olha, acho que você vai se dar bem trabalhando com isso, acho que você vai gostar. Só que antes da gente sair com o primeiro pacote, a gente fez o plano de negócios. Então a oportunidade surgiu daí. Então eu abri mão do emprego aqui, ela continuou a trabalhar lá, e a gente começou o negócio. E depois desses passados dois anos iniciais da empresa, aí foi a vez da Camila. Nós optamos por sair de Santos, porque a Camila, por uma questão de saúde, o calor estava maltratando muito a Camila. E aí a gente optou por sair, por sair de lá. Mas nós não podíamos ficar longe de Santos por conta da base de trabalho. E aí só tinha uma opção, subir a serra. O ABC é uma tremenda base, então que a gente venha para cá, uma concentração populacional grande, um mercado enorme. A gente optou por vir para cá e eu acho que vai ser bom. E aí nós fizemos isso. Estamos aqui. O pão de queijo, que é uma coisa que não vale a pena industrializado, não fica muito bom. E a gente oferece um produto industrializado, mas que tem um toque artesanal. Então a padaria hoje prefere ter um produto desse. É um produto que já chegue pronto, mas com qualidade. E ele não tem que ficar usando o padeiro, que a hora do padeiro é muito cara, com um produto que ele pode receber pronto e com qualidade. Agora nós estamos indo em um cliente novo, que se chama Taroma de Dom Juan. É uma padaria artesanal. Boa tarde, pão de queijo salgado. Boa tarde. Hoje a gente trabalha 100%. Eu acho que 70% artesanal e 30% terceirizado. Porque hoje o trabalho congelado é um trabalho que veio para nos beneficiar. Congelou, tirou, esperou 10 minutinhos, colocou para assar e está pronto. E assim ela veio para ajudar, para nos beneficiar. Hoje, de todos os clientes que eu atendo, você pode ter certeza de uma coisa. Eu conheço todos os meus clientes. Eu sei o hábito de consumo de cada um. Eu sei quanto cada um consome. Então, eu faço a gestão do estoque do cliente. Para ele, é uma tranquilidade. Ele não tem que ficar se preocupando. Poxa, mas e agora? Quanto é que eu vou comprar desse produto? Não. Eu já vou lá, eu já falo para ele. Olha, pode ficar com isso aqui é suficiente. Ele sabe que eu vou voltar lá duas vezes na semana. Então, eu não tenho o menor interesse de lotar ele de produto para depois falar. Olha, ficou muito produto e agora essa semana não precisa de nada. Não, é o contrário. A gente já cuida da gestão. Então, ele já sabe disso. É uma relação de confiança que a gente acaba desenvolvendo com o nosso parceiro de negócio. Contato com o cliente, para mim, é fundamental. Eu gosto disso. Gosto. Tenho prazer de fazer isso. Quando começou, a gente procurou primeiro um apoio do Sebrae com um plano de negócios. A gente fez o plano de negócios, viu o que daria certo, fez o planejamento todo e começou a trabalhar. E deu certo. Bom, então, duas características que eu queria destacar de vocês desde a primeira consultoria que nós fizemos por videoconferência. Até então, nós nos conhecíamos assim pessoalmente. Uma, o espírito empreendedor de vocês. O segundo ponto é o planejamento que vocês fizeram que, de fato, muitas das empresas não fazem. Hoje, muitos dos pequenos empresários, eles estão em todas as áreas da empresa. Então, por estar em várias áreas da empresa, ele é uma espécie de faz tudo, ele muitas vezes não tem tempo suficiente de ir até um escritório regional mais próximo. E por isso, nós oferecemos aí, então, a ferramenta de videoconferência ou uma consultoria por telefone. Então, eu quero cumprimentá-los pessoalmente aqui. É um prazer conhecê-los. Tá? Senhora Camila, prazer. E tá aí, o Sebrae tá pra ajudar vocês que precisarem, tá? Continuar tanto presencial agora como remotamente também. Obrigado. Eu sou o Milton. Eu sou a Camila. Essa sim é a Canela. E essa é a nossa história. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.